Olha só, mais um novo aplicativo pra tu ganhar dinheiro jogando usando o teu smartphone. O mais legal, esse aplicativo está na Play Store, você não precisa fazer nenhum investimento. O saque mínimo dele através da conta PagSeguro é 5 centavos. É o saque mínimo desse aplicativo. Dá pra tu sacar dinheiro todos os dias e dá pra ganhar uma bela de uma renda extra se você seguir o passo a passo que eu te entrego nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou Vinícius Vieira, seja muito bem-vindo ao canal. É que nesse canal eu falo exclusivamente de ganhar dinheiro na internet e renda extra. Caso você curta essa ideia, já aproveita. Antes de nós irmos pro próximo passo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, compartilha esse vídeo com os amigos, isso me ajuda demais e pra você não custa nada. Beleza? Vem comigo pra tela do celular. Galera, esse é o aplicativo que vocês estão vendo na tela e está na Play Store, como eu falei pra vocês. E pra vocês ir direto pra esse link, não correr o risco de baixar outro aplicativo, eu já deixei aqui no segundo link da descrição. Você clica ali, você é direcionado pra uma página do meu blog, onde tem um resumo do aplicativo de como funciona. Você vai rolar a página pra cima, vai lá no rodapé. Lá no rodapé tem um botão pra você baixar esse aplicativo. Na hora que você clicar, você já vai cair diretamente na loja da Play Store. Feito isso, você baixou o aplicativo? Beleza. Eu já baixei aqui no meu celular, agora nós vamos diretamente jogar. Pronto, galera. Nós estamos aqui no aplicativo e o aplicativo funciona da seguinte forma. Muito simples. É um joguinho. É praticamente aquele jogo 2048. Não sei se você lembra. Você vai clicar aqui no martelinho. Olha ali. Ele está apontando a tecla que você tem que clicar. Você clica no martelinho e ele vai te mostrar o que você ganhou. Eu já estou com 240 moedas. Está vendo o máximo? Está vendo? 240 moedas aqui. Eu tenho 5.48 diamantes. E aí eu vou... Eu cliquei no martelinho e eu vou clicar em qualquer tela aqui. Na tela 2. Vamos ver o que eu vou ganhar. 2 moedas. Pronto. Vou clicar no martelinho de novo aqui. Ele vai me dar um anúncio. Mostrar um anúncio. Esse anúncio vai rodar aqui e eu vou ganhar moedas por isso. É muito importante você saber como que o aplicativo te paga. Qualquer aplicativo seguro. Qualquer aplicativo seguro. Presta bem atenção. A forma de pagamento dele, ele vai receber pra poder te pagar, é através de anúncios. Os anúncios que rodam aqui dentro, ele ganha do Google. O Google paga pra eles e o Google paga... E o aplicativo paga pra nós que fazemos o uso da plataforma. Você espera alguns minutos, o anúncio vai sumir e você vai ser informado quanto que você faturou. Olha, ele vai rodar uma roleta e aí você deixa rodar essa roleta pra você ganhar mais pontos, né? Rodei a roleta e ele já me mostra ali o que eu ganhei. Olha lá, eu ganhei esse prêmio, né? Aí mais um anúncio vai rodar aqui pra mim e eu aguardo alguns minutinhos pra eu poder voltar pra tela de jogo novamente. E olha ali, galera, aparece pra mim a recompensa diária. Escolha um presente. Qual desses três você acha que eu devo escolher? Vou escolher esse amarelinho aqui. Vamos ver o que vai dar. Ele já me diz o que eu ganhei também. Essa atenção. Vamos ver o que eu ganhei. Vai aparecer um anúncio novamente. Como eu te falei, esses anúncios é normal. Lembre-se de uma coisa. Quanto mais anúncios você assistir, mais você ganha. Lembre-se de uma coisa. A minoria da galera que baixa esses aplicativos não assiste anúncios porque acha chato. Mas, na verdade, dê valor a isso porque o aplicativo só é monetizado, só ganha dinheiro pra te pagar se ele tiver anúncio rodando dentro dele. Então, quanto mais anúncio você assiste, mais dinheiro tu ganha. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você baixar um aplicativo. Olha ali, galera. Aí você pode decidir se você vai querer de novo a recompensa diária ou não. Nesse caso, eu não vou pegar, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Vou clicar no martelinho de novo. Vou vir aqui no número 2, né? Número 2. Vamos ver aqui. Olha aí. Mais um anúncio rodando. Automaticamente eu estou ganhando. O aplicativo está ganhando. Eu estou ganhando. O Google está ganhando. Ou seja, todo mundo ganha. Apareceu um X lá em cima. Você sai. Lembre-se disso. Quanto mais anúncio, mais você ganha. Clica no martelinho novamente. E aí você vai escolher a teclinha número 2. Bateu o martelo. Ganhou mais duas moedas. Pronto. Agora eu vou te mostrar o que significa essa setinha aqui. Você clica nela. Na setinha abaixo. Ele te mostra as outras opções de ganho. No pincelzinho. Vou clicar lá para você ver. Ele vai dar outra forma de ganho também. Você clica na tela. Em qualquer lugar ele já vai te mostrar o que você ganhou. Olha lá. Ganhei 120 moedas, viu? Aí é você que manda no jogo, tá? E aí, ó. O meio de sacar. Você está vendo lá no canto superior esquerdo. A caixinha de presente. Esse aqui, ó. Você clica lá. Olha o saque mínimo. 0,05 centavo de reais, cara. Para você poder sacar. Então, eu já posso sacar se eu quiser. Vou clicar aqui, ó. Recompensa. Eu clico aqui. Aí eu vou colocar o meu e-mail. Clico ali e clico em coletar embaixo. Ele vai abrir a opção de eu colocar o e-mail no PagSeguro. Coloco o e-mail. Clico em confirmar. E o dinheiro já vai diretamente para lá via Pix. Muito simples, cara. Muito rápido para ganhar dinheiro. É pouco, mas... Lembre-se de uma coisa. Toda vez que você assiste anúncios aqui, quanto mais anúncios você assiste, mais dinheiro tu ganha. Então, o que eu te recomendo? Fica aí de 30 a 40 minutos por dia só assistindo anúncios aqui dentro. Vai jogando. À medida que os anúncios vão passando, você vai deixando ele passar. Você vai ganhar muito mais dinheiro do que a maioria que entra no aplicativo e não ganha praticamente nada. Porque não tem a paciência de assistir anúncios. Agora eu vou te dar um presente. Se você quiser ganhar o meu postador de grupos automático e vitalício do Facebook, você precisa estar inscrito aqui no canal. Você precisa comentar como ganhar dinheiro na internet. Você precisa entrar no grupo do Telegram e você precisa compartilhar esse vídeo com no mínimo 10 amigos. Eu te mostrei aqui hoje uma forma de tu ter uma renda extra. Mas você há de concordar comigo que esses aplicativos não vão te dar segurança a longo prazo. Agora, se você quiser ter resultados iguais a esses que você está vendo aí na tela, você clica no primeiro link da descrição que eu deixei um evento gratuito. Simplesmente gratuito para você participar, mas lembrando que é gratuito por tempo limitado. Eu não estou aqui com balela, é limitado mesmo. Então, se você quiser aprender a fazer resultados iguais a esses ou melhores, clica agora no primeiro link da descrição.